Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera E hoje eu estou para falar aqui de um assunto que eu acho que é um pouco polêmico Mas que eu tenho a necessidade de falar E que eu acho que eu devo falar, certo? Primeiramente eu tenho que falar que essa é a minha opinião Não significa que é uma verdade absoluta É o que eu acho Se você acha algo diferente disso, você comenta aí e a gente discute, tá bom? Isso é a minha opinião, não é verdade Se você pensa algo diferente, não quer dizer que eu estou errado Ou que você também está errado Quer dizer que nós apenas temos opiniões diferentes, beleza? Mas vamos lá Sobre aquele glitch, bug, aquela falha que encontraram Na hora de entregar os códigos da Red Bull, certo? Os códigos para conseguir aquele item que eu não sei nem qual é Nem me interessei em saber por quê Vamos lá A Red Bull, né? Entrou com uma parceria com a Band Onde nas latas de Red Bull viria um código E esse código te daria o item que era a luz alguma coisa Que eu não sei o nome, tá bom Certo? E comprando a lata você ganhava o código Que assim você ganhava o item O que é que tem de mais nisso? Que essa venda foi exclusiva para a Hemisfera Norte No Brasil não teve Em outros locais também Não tiveram, certo? Ah, é sacanagem Porque só os americanos vão ter direito A ter esse item Se eu quiser esse item eu vou ter que ir Aos Estados Unidos Isso foi sacanagem Pô, a Red Bull vende no Brasil, cara Eu tomo Red Bull Vira e mexe Estou tomando Red Bull Qual o trabalho que dá Escrever o código na lata que eu tomo, cara A lata toda desenhada Cheia de nomes e letras Porque não dá para colocar o código Beleza, beleza Isso é um fato Eu concordo com isso, sim Mas Depois que descobriram a falha A galera está usando o código pra caramba, cara Está usando O negro tem centenas de luzes Sei lá o que Que consegue com o código E Não está tendo pena Isso É um Que eu considero algo como um glitch, certo? É culpa da Red Bull Que mandou esses códigos falhos, certo? Códigos fáceis De se identificar Fáceis de se Conseguir Uma sequência correta Como assim? Você vê aqui Por exemplo Eu jogo Pokémon E quando eu compro um boosterzinho No booster vem um código, certo? Se você pegar 20 códigos Por exemplo Você não consegue Estabelecer Uma Um algoritmo Uma ideia De qual é a ordem Aleatória Que vai ver Esse código, entendeu? É de uma maneira É feita de uma maneira Correta e bem feita A Red Bull Não foi Muito bem Feliz Nesse lado, certo? Ela não teve Uma felicidade De conseguir Códigos seguros, certo? Então Alguém descobriu Como burlar essa regra Alguém descobriu Como descobrir os códigos dele Chutando lá Você chutava os códigos Ia chutando Que uma hora acertava Tinha uma combinação Entre letras e números Em certas posições Que assim você conseguia E com isso Você conseguiu o item Tá bom? Ah, mas não tem nada de mais Cara É só Jogar o código lá E pegar o item O que é que tem de mais? Imagine você Vamos pensar Você tá aqui no Brasil Certo? E só tem Você Tem um salgadinho Dolly Um Guaraná Dolly Guaraná Dolly Dolly, certo? E a Dolly faz uma parceria Com um jogo que você gosta Certo? E na Dolly No Guaraná Dolly Vem um código E esse código Você insere no jogo Pra ganhar o item Certo? Não vende Dolly Em mais nenhum lugar Só no Brasil Certo? Imagine um americano Descobre Como Fazer esse código Como burlar esse código Certo? Então ele pega Começa a jogar os códigos lá E pega os itens pra ele Vai pegando os itens pra ele Vai pegando E você Que comprou O Dolly Com o seu dinheiro Insere o código lá E pá Esse código já foi usado O quê? Eu acabei de comprar O refrigerante Eu tirei a embalagem lá Tá lá o código Ninguém usou Só eu usei Como é que pode estar usado E aí? O que é que você faz? Você gastou dinheiro Naquele produto Não importa se Lá nos Estados Unidos Aquilo não venda Não importa se em outro lugar Você pagou dinheiro Você gastou o seu dinheiro Naquele produto E você tem o direito De usar Certo? Então Quando você insere Um código lá Que provavelmente É um código De outra pessoa Que não é seu É de outra pessoa Que vai comprar o código Não me importa Se a outra pessoa Se esse código Você não consegue Aqui no Brasil Não me importa Você tá usando Você está tirando O direito De outra pessoa Pra ter o seu direito Você tá entendendo? Quando eu era criança Minha professora Falou uma coisa Muito certa O nosso direito Acaba Quando o do outro Começa Então Custa nada A gente pensar nisso Pô É sacanagem A Red Bull Não vender As latas aqui É sacanagem É muita sacanagem Mas é mais sacanagem Ainda Você usar um código Que não é seu Você tirar Algo de outra pessoa Porque aquilo Não é acessível No seu país Eu ouvi falar Que a Red Bull Ficou muito chateada Com isso Muito pé da vida Pra falar a verdade E se Alguém Por exemplo Comprou a lata Inseriu o código E deu que o código Já tinha sido usado E a pessoa reclamar Comprovando que Gastou o dinheiro Na lata Certo? No Red Bull Tanto faz A Red Bull Ia lá Ia ver Quem usou Aquele código Primeiro Ia dar um jeito De banir De alguma maneira No teste Assim como foi No Trials of Heroes Que eles foram banidos No tipo de Crisol No modo do Trials E é um banir De alguma maneira Certo? Isso foi o que eu ouvi falar Mas galera Vamos pensar Sobre isso Vamos pensar Sobre isso Sobre nossas atitudes Sobre o que a gente Está fazendo Dentro desse jogo Vale mesmo a pena Tirar O direito De outra pessoa Pra conseguir algo Pra você Vale mesmo a pena Tirar O item da pessoa Pra conseguir pra você Cara Ai Que se dane os americanos Mas um americano Tá gastando o dinheiro Dele pra aquele negócio Cara Ah mas tem americano Também que tá fazendo Glitch Porque é mau caráter Porque ele pode comprar Tá lá Anda na esquina Que tu compra O Red Bull É mau caráter Quem mora lá Quem tem a capacidade De comprar E não compra É diferente Eles tem condições De comprar Ninguém é pobre Pra não comprar O Red Bull Cara Nos Estados Unidos É fácil Ter um videogame É fácil Ter acesso Às coisas Então quem Mora lá E usa É mau caráter Aqui no Brasil É outra história Não tem acesso É caro Não dá pra comprar Dos Estados Unidos E tem esse motivo Pra usar Que mesmo assim Não justifica Tirar o direito De outra pessoa Eu posso estar Falando muitas neiras Eu posso estar O código Que tá sendo usado É um código Que não tem nada a ver Com quem recriou Mas eu acredito Que não Eu acredito Que o código Que está sendo usado É o código De outra pessoa Que está em outra lata Que comprou aquela lata E que tem o direito De usar aquele código Certo? Então galera Vamos pensar um pouquinho Se realmente Se realmente Vale a pena Você fazer isso Você usar Pra conseguir o seu item Encher o seu inventário Desse item E tirar De outra pessoa Que está querendo usar Americano É tudo pão surdo E daí Ele está gastando Dinheiro dele Pra isso A gente tem que lutar Pelos nossos direitos E trazer esse item Essa lata Pra cá Pra gente poder comprar Assim como eles podem A gente não tem que tirar Deles não Não sei cara É isso que eu penso Eu Como eu já falei Isso é minha opinião Não é uma verdade Absoluta E nunca vai ser Certo? Como o Zangado fala Toda a história Tem três lados O meu O seu E o lado certo Então Comentem o que vocês acham Comentem as informações Que vocês tem aí Na descrição Pra mim Pra que eu possa Saber O que comentar Daqui pra frente Provavelmente Esse assunto vai voltar A tona Provavelmente Eu vou comentar Mais sobre esse assunto Se a Band Se pronunciar Se a Red Bull Se pronunciar De alguma maneira Eu tento trazer aqui Pra discutir mais com vocês Sobre isso galera Mas é Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Cara Deixa o seu gostei Compartilhe o vídeo Nessas redes sociais Facebook Twitter Google Plus Chama seu pai Salve seu irmão Sua irmã Todo mundo Para ver o vídeo Manda um abraço E um beijo meu Para eles Manda se inscrever No canal E se você Não for inscrito Também Se inscreve Para me ajudar Bastante Mais uma vez Ficando por aqui Fiquem Todos bem Valeu Falou Tchau 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 Tchau